A gente viu o meu dedo, tinha fé, tinha fé Meu amor foi mais profundo, lembrei Me bebeu porque eu chorei Hoje eu acordei e me ganhei a pátria de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de criança pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu adorei e me ganhei a pátria de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de criança pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Quer que eu chorei e me ganhei a pátria de você E foi doido, pai, foi despoio e verdadeiro Mais sincero, sei que fui capaz, fiz até demais Quero ver! Meu bebeu porque eu chorei e me ganhei Meu amor foi mais profundo, lembrei E aí, chorei, chorei Hoje eu acordei, eu falo de você Saudade de você Saudade de você Sempre na cantava de manhã Saudade de você Um dia do dia, um dia do dia Hoje eu acordei, eu falo de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que na cantava de manhã Saudade de você Um dia, meu bebê Um dia, um bebê Hoje eu acordei, eu falo de você Saudade de você Saudade de você Um dia do dia Saudade de você Um dia do dia Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Um dia, meu bebê Vocês são os meus bebês E aí Saudade de você ��